Boa tarde, estamos saindo aqui da Felizado Moura, dia 11 de 3 de 2023 E o sofrimento é esse aqui, se você conhece essa rotina aqui, deixa aí nos comentários Fala de onde você está assistindo esse vídeo, quantas vezes você pega isso aqui por dia A Felizado Moura está com a obra, já é complicado esse trânsito sem ter obra E hoje complica, hoje é sábado, dia 11 de 3 de 2023 E o moído aqui é esse Se você conhece, comenta, deixa aquele likezão para a gente Porque antes, esses carros que vinham da Zona Norte Iam por cima ali na Rua Jandira A Rua Jandira é aqui, em frente a esse prédio aí Só que a obra já chegou lá, agora liberaram para cá Todo o trânsito vem aqui Avenida Felizado Firmino Moura Eu não conhecia esse, esse Firmino Queira ou não queira, esse ainda é o melhor trajeto para a Zona Norte Porque para ir pela Ponte Nova, lá na Ridinha Deve estar pior o trânsito E para a gente que trabalha aqui por perto Por aqui é bem melhor Vale a pena enfrentar esse engarrafamento do que fazer o arrudeio Eu acho que quem vem de carro pensa assim que nem eu também Antes se vinha por ali, quem vinha, esses carros que estão vindo Vinha ali pela Rua Jandira Mas está interditado, por causa da obra Tem que parar aqui mesmo Abrir um buraquinho a gente tem que ir Muito apertado Aqui e acolá tem um acidente Depois que botaram esse estampão aí Essas Foi que ficou apertado Porque eles invadiram mais um meio metro Ou um metro para cá Mas é assim mesmo Toda obra tem sua dificuldade Espero que fique bom Esse sofrimento aqui Pela previsão é quase dois anos Eu acho que quando eles terminarem aquele lado ali Vão Liberar lá Talvez seja melhor Porque vai ficar mais largo Que é para eles passarem para o lado de cá Mas está muito demorado Já está com mais de três meses já essa obra A moída aí vai ser quase dois anos Na semana aí eu estou vendo uns três dias de bicicleta Para variar Porque durante a semana Não é permitido passar aqui sem ser autorizado Galera de moto Metacara mesmo Sai de todo lado É isso aí mesmo Abriu uma vaguinha Fizeram umas lombadas aqui Para tumultuar ainda mais Mas está andando o trânsito Não está aquele trânsito parado A galera da Cozerne já botou os postes aqui Já botou todas as luzes de LED A noite é bem claro aqui Até esse cara que limpa a fossa Todos os postes ele bota O número dele Eu acho que o homem é desesperado Eu precisava botar em todos os postes Parece até que os postes já estão saindo de fábrica Já com esse nome Eu um dia estava assistindo o patrulha policial O papinha estava falando Que acha que já vem de fábrica esse nome aí Bem para a fossa O homem é esperto Mas pior que um dia Eu vi descarregando aqui Já estava em cima do caminhão Pintado já com o número do cara Eu acho que o caminhão ficou em algum canto Ele foi a noite lá E pegue O homem é ligeiro Vamos se aproximando aqui Do Rio Potengi A ponte velha de Igapó É muita moto Muito carro E já vamos cruzando aqui o Rio O Rio Potengi Na ponte velha de Igapó Vamos até a rua Santa Luzia Está vendo aí Que o trânsito está fluindo Está se movimentando Mas quando está parado Meu patrão É sofrido Já estamos na zona norte Que você esqueceu Deixa aquele likezão aí Para a gente Eu só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado E vamos seguindo aqui em frente Vamos até mais à frente ali Até a Avenida Santa Luzia Eita Essa aqui é a BR-101 É a Avenida Tomás Landim Já estamos aqui na Doutor João Medeiros Filho Vamos até mais à frente Eu finalizo o vídeo aí Não vai tomar muito tempo Aqui é a famosa Estrada da Ridinha Doutor João Medeiros Filho Vamos fazer o retorno lá na área do lazer do Panatis Zona norte de Natal Meus amigos Quem conhece Comenta Estamos passando aqui Ao lado do Atacadão Lugar de comprar barato Atacado e varejo Parada de ônibus Parada de ônibus Central do Cidadão E o BOP E o BOP Vamos pegar aqui à esquerda Para a gente fazer o retorno Ali temos a área do lazer Ali temos a área do lazer É um nome pequeno ali A partir Você chega aí R$20 é o pinto E vamos voltando aqui Para a gente pegar ali Vamos pegar aqui na próxima Vamos pegar aqui na Henrique Dias Chegar ali na Santa Luzia E eu finalizo Aqui direto vai sair nas fronteiras Lá no S Pega também a BR-101 Vamos pegar aqui na direita E ali na frente Já é a Santa Luzia Muito obrigado meus amigos Vou finalizar aqui Só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui